E aí pessoal, sou o Factor Game pra mais um vídeo e bom galera, hoje eu só tô trazendo esse vídeo pra avisar sobre o tutorial de como hospedar o servidor de MindWay. Bom, tem muita gente falando aí cadê o tutorial e tal, mas eu não tô conseguindo trazer porque mudou assim de configuração do roteador aqui, vou tentar descobrir o que tá pro meu irmão e tal, e aí eu vou gravar e vou trazer pra vocês, não fiquem perguntando, não sei, mas quando eu puder eu vou trazer e talvez agora até já vai ser outro vídeo, não sei de qual jogo que eu vou gravar, Minecraft, sei lá, mas é isso, é um breve aviso, espero que vocês gostem desse vídeo, desse aviso, inscreve no canal pra não perder mais um vídeo, deixe o like e até o próximo vídeo, valeu, falou e fui, até o próximo vídeo, tchau.